Um garimpeiro e um dono de fazenda foram punidos com multa por garimpo ilegal. Na ação, um lote de pedras foi apreendido e os militares utilizaram imagens de satélite para chegar até o garimpo irregular. O Fantoni vai contar detalhes para a gente, por favor, Fantoni. Essa ocorrência aconteceu graças ao esforço da Polícia Militar de Meio Ambiente de Pedra Azul, que utilizou imagens de satélite para desconfiar de uma área de exploração mineral na região. E aí os militares, com as imagens, foram até o local. Você imagina o susto do garimpeiro na hora que ele estava lá fazendo as atividades dele. De repente, se viu cercado pelas equipes da polícia e o garimpeiro recebeu uma punição de quase 14 mil reais e o dono da fazenda, com uma punição mais pesada, quase 20 mil reais por conta da exploração mineral sem licença, toda irregular e foi apreendido no local uma quantidade de pedras em tom azulado. Vai ser avaliado se é pedra preciosa, se não é, o que é. Mas o fato é que a extração mineral estava irregular, inclusive tem as imagens aí do túnel, em que era utilizada para a extração dessa extração mineral. Mas, Nicomédias, isso precisa ser feito mediante autorização dos órgãos ambientais, ter também um estudo de pesquisa de impacto ambiental. E aí, a gente falava, a gente tem falado essa semana, Nicomédias, a respeito da questão da falta de chuva, da necessidade de proteção ao lençol freático. E uma das atividades que interfere na questão do meio ambiente é a questão do garimpo, porque ele afeta a partir da questão do desmatamento. Aí você tem que ter exploração, você joga nos córregos, rios, materiais que são contaminantes. Então, tudo isso, Nicomédias, é importante, essas ações são importantes para que o meio ambiente seja protegido e, principalmente, o Nordeste Mineiro, Nicomédias, não vire uma área de deserto. Existem algumas suspeitas a respeito disso. Então, é a questão da proteção da Mata Atlântica, é a questão do solo, uso, conservação do solo, a questão do garimpo. As pessoas falam que é difícil, mas é possível, sim, ter a exploração mineral regular, oficial e que não cause danos ao meio ambiente, Nicomédias. Com certeza, tudo isso é possível, né? E basta acompanhar o que as autoridades orientam, né? Cada organismo, cada órgão, para seguir certinho, para não ter problema. A gente sabe que a nossa região é rica em minerais, né? Se é possível explorar de forma legal, né? Na via do garimpo, isso gera riqueza para o mundo todo, né? Não é tão que a nossa região é conhecida como região das pedras, das gemas, né? É, mas tem que ser tudo certinho. E legal não pode, né? Não pode, né? Obrigado, viu, Fontane, depois você volta. Meu sonho é estar andando na rua, rapaz, chutar assim, ó. Já chutei, já chutou pedra? Machucou o pé? Não, meu sonho é chutar e parecer uma turmalina. Paraíba, um trem bitelo. Ficar rico. Vou sumir de perto do sexto também.